Essa questão da avaliação qualitativa, vocês vão ter que fazer. Vão ter que fazer em épocas de PGR. Antes não era feita por causa de desconhecimento técnico de vocês. Agora é um critério normativo. Antes, quem fazia análise preliminar de risco era quem dominava os agentes químicos, os consultores que eram mais bem pagos, os consultores mega valorizados no mercado, que pegavam só contrato grande. Mas o que vocês têm que entender de uma vez por todas que o análise preliminar de risco vai subsidiar a sua tomada de decisão se você precisa ou não fazer uma avaliação quantitativa. Muitas vezes você vai identificar uma exposição em uma empresa em que a sua tomada de decisão já vai ser imediata para resolver o problema. Você já vai identificar por meio de uma avaliação quantitativa que você tem um agente químico lá que tem uma exposição que ela não é aceitável, que ela não é tolerável. E você vai perder tempo para fazer avaliação quantitativa? Não. Você já tem que atuar, buscar informações. Você já tem que fazer o controle dessa exposição ocupacional. E o contrário também é verdadeiro. Você vai identificar diversas vezes situações em que a exposição ocupacional é desprezível, não é significativa. E aí você não tem que perder tempo fazendo tanto de medição. Você vai focar naquilo que realmente precisa ser feito. Isso é fundamental entrar na cabeça de vocês, gente. Isso daqui é coração do que a gente está falando de higiene ocupacional. Isso é a raiz da higiene ocupacional. E quem quer ser valorizado, muito bem pago, tem que dominar isso daqui. Porque para os agentes químicos, essa APR é a mais complexa. Não é difícil. É complexo. Quando você não detém as informações para fazer isso. mas ela vai acabar com várias questões de insegurança que grande parte de vocês tem, na hora que achar, nossa, agentes químicos para higiene ocupacional é algo muito difícil, é algo de outro mundo. Não. É porque vocês não aprenderam como fazer as técnicas de avaliação e reconhecimento de riscos como deveriam ser feitas. infelizmente. Isso que é o principal que... Eu quero que entre na cabeça de vocês. Está entrando na cabeça de vocês? Isso que eu estou falando aqui está fazendo sentido? Comenta aí para mim. E se está fazendo sentido, se vocês estão gostando do que eu estou falando, deixa o like aqui para mim. Aperta o joinha nesse vídeo aí para mim. Ah, Carol, olha isso aqui. A Carol trouxe um negócio muito legal. E, Carol, isso está enorme. Eu vou te mostrar, tá? Nossa, e se vocês buscarem... Não vai estar aqui, porque a gente tira as lives aqui, mas, nossa, eu lembro assim, quando eu comecei a produzir conteúdo na internet, eu falava muito isso. Você tem que esperar um resultado quantitativo para adotar medida de controle. Lá atrás, eu não falava assim, não, pelo amor de Deus, se você já identificou qualitativamente que você tem uma situação que é inaceitável, que você tem uma gente que está à disposição muito alta e que você já tem que atuar com a medida de controle ali, já? Pô, você já vai atuar. É prevenção, você não tem que esperar, não. E agora, tá, Carol? Deixa eu até te mostrar isso aqui. Isso aqui está obrigatório em norma. Eu queria trazer essa parte que eu já falava isso antes desse negócio estar em norma. Mas agora, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Deve ser realizado análise preliminada das atividades de trabalho e dos dados já disponíveis relativos aos agentes físicos, químicos e biológicos. Olha isso aqui, ó. a fim de determinar a necessidade de adoção direta direta de medidas de prevenção ou da realização das avaliações quantitativas ou quando... Avaliações qualitativas ou quando aplicáveis. Olha isso aqui. Quando aplicáveis avaliações quantitativas. Olha isso, gente. Olha isso. Agora tá em norma. Eles escreveram isso numa norma. Olhem pra vocês verem a alteração que isso aqui bagunçou. Então, adotem medidas de controle. Nem que seja ali, às vezes a mais rápida vai ser EPI num primeiro momento até você conseguir implementar um EPC ou eliminar o produto, né? Porque às vezes você não vai conseguir fazer isso tão rápido adotar medidas de controle de engenharia ou eliminação do produto tão rápido. Aí você precisa adotar um EPI no primeiro momento. E aí peguem o que tá descrito na NRS e se for respirador, implementação do PPR e tudo mais. Show? Ficou claro, galera? Vocês entenderam de vez por todas que de acho que esse negócio de avaliação quantitativa, qualitativa, quando fazer, quando não fazer, por que fazer ou não. Isso daqui é o que eu quero falar pra vocês. Eu não sei se vocês conseguem enxergar essas questões. Eu não vejo. Eu vou dar um exemplo claro pra vocês da importância e o quanto isso é importante nos dias de hoje. quando surgiu a revisão da NR17, eles falaram da análise ergonômica preliminar. Galera, o que teve de gente vendendo curso, vendendo porrada de coisas sobre como fazer a análise ergonômica preliminar? Os ergonomistas deitaram porque isso é uma oportunidade de mercado gigantesca. E aí, isso aqui está escrito na nossa norma, na nossa NR9, e eu não estou vendo vocês e a maioria dos profissionais de segurança do trabalho que vão atuar com higiene ocupacional entendendo a importância da análise preliminar de riscos e avaliações qualitativas, gente. E eu estou achando é bom porque eu estou dando consultoria pra tudo quanto é lugar pra fazer esse negócio. Vocês não estão entendendo a importância disso aqui. Todo mundo tem que fazer a análise preliminar de risco e você tem que estar preparado pra fazer isso. Não é qualquer um que vai fazer esse negócio porque a grande maioria do mercado não tem base suficiente para fazer esse tipo de trabalho. Não foi ensinado, não tem conhecimentos necessários pra isso. Então, o que eu quero falar pra vocês, de uma vez por todas, é que em eras de PGR, E-Social, ESG, revisões e revisões das nossas normas regulamentadoras, estamos na maior revolução no mercado de SST dos últimos 40 anos. Nós estamos a maior oportunidade para os profissionais que dominam os agentes químicos, principalmente, se destacarem nesse mercado. Prestem muita atenção nisso. COMPARAN EURA EURA